As pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente. Outro dia alguém me dizia, eu estou procurando uma maneira de permanecer sã, porque eu estou com medo de enlouquecer também. Irmã Maria Raquel me diz um jeito, me diz uma forma de vencer tudo isso que está acontecendo, de superar tudo isso que está se desencadeando, porque os psicólogos, os consultórios estão lotados. O número de surtos tem aumentado. É uma grande gama de pessoas à base de ansiolíticos. Qual o antídoto? Só existe um. Só existe um. Não existe outro. Não existe outro caminho. Não existe outra resposta. Se você quer sobreviver a tudo que está acontecendo, se você quer superar tudo isso, se você quer se manter sã diante de tudo isso, é estar, é permanecer na presença, na presença de Deus. Santa Teresa vai dizer que o castelo tem uma porta, tem uma porta. Para entrar e estar na presença de Deus, que porta é essa? Para entrarmos neste castelo. A porta para estarmos na presença de Deus. Essa é a oração. A oração. A oração. A oração. Obrigado.